E aí galerinha do YouTube, galera olha, vídeo novo galera, e aí ó, mais chuva galera, dia de chuva no circo, vamos dar uma voltinha aqui dentro do circo galera, vamos ver como é que tá aqui, olha aí galera ó, aquele ali aproveitou a chuva pra tomar um banho, quase um mês sem banhar, teve que tomar um banho. E aqui os meninos tão tristes, os meninos do circo tão tristes com a chuva, tão aí, tudo triste, tudo escondido, olha aí só o profissional ó, ó, é, dia de chuva no circo galera, galera o vídeo tá bom demais, compartilha o vídeo, deixa o like, galera deixa o seu comentário aí também viu, Vamos dar mais uma voltinha aqui no circo Vamos pra chuva, vamos lá, vamos entrar dentro do circo lá Ainda bem galera, que não tá ventando muito hoje né, naquele vídeo lá que eu fiz, eita negócio, o sufoco foi grande, mas hoje tá tranquilo, é só chuva Ai, vamos entrar aqui dentro do circo, eita negócio, eita negócio, eita negócio demais galera, a chuva tá boa demais, já já vou pegar o sabonete lá, realmente meu sovaco, Quer aproveitar essa água, tá bom demais a chuva hoje Eita negócio Eita negócio E atenção galera aqui de Domingos Morão, galera, você que é aqui da região, que veio pro circo, aqui na nossa temporada em Domingos Morão, deixe seu comentário galera, o que você achou do circo aqui em Domingos Morão viu, galerinha aqui de Domingos Morão e região, deixe lá o comentário, o que você achou do circo É, cachorro valente É, cachorro valente Ó o outro Galera, e aqui tá o xarel Galera, e aqui tá o xarel Xarel, passa a dança do pombo aí, vai mais pra lá, passa a dança do pombo aí, vai, peraí, lá na lona, lá na lona Galera, aqui é a artista da terra, região de Domingos Morão, vai fazer pra vocês a dança do pombo, artista da terra, vai lá É profissional Aí, agora faça aí suas as cobracinhas aí, como que é Ó aí Vixe Maria Como é o nome dessa luta aí, é Caganeira? Caganeira, Caganeira É profissional mesmo, diga aí, seu nome aí pra galera Francisco Raul de Carlos Sousa, naturalizado piauiense É, o nome da cidade? Vaze, Domingos Morão Piauí Domingos Morão, né? Dá um sorriso aí pra galera Galera, e quem quiser me adicionar no Facebook, é só chamar Francisco Xavier Raul, tá lá escrito lá, tá minha foto lá, viu? Não pegue por lá Quantos beijos pras meninas aí que tão te vendo? Beijo aí, meus amores Tamo junto, eu amo vocês, tá bom? De coração Ó Valeu Tamo junto Tá aí galera É de Domingos Morão, cara, profissional na cobracia Vamos dar mais uma volta aqui galera Galera, lembrando que é a última semana aqui em Domingos Morão, né? Ali é o último espetáculo, né? Já estamos aqui no meio da semana E os meninos continuam lá, ó Jogando futebol E aí galera, ó Vamos mostrar aqui pra vocês um pouquinho dentro do ônibus Das esmancavalcante Aqui na hora da chuva, viu? Vamos dar uma entradinha aqui dentro do ônibus Isso Ixi Maria E aí galera, estamos entrando aqui, ó No ônibus das Vanessa Vamos ver aqui se ela tá se molhando Vixi Maria Sai daqui e passa fome Ele morre Isso E tá aqui ó, na hora da chuva, ventilador ligado Olha Olha Tá fazendo o que aí Vanessa? Tiarazinha de trabalhar Olha aí ó, enfeitando com as tiaras Enfeitando, assistindo uns brilhozinhos Ah, você vai botar pro pessoal ver se ficou bonito ou ficou feio Pera aí, que você vai botar Olha Mostrar aqui o resto do Essa eu tô começando agora Isso Tá começando agora pra fazer daquele jeito, né? Uhum E aqui de quem essa cama aqui toda bagunçada? Da Rosiane Da Rosiane Pelo amor de Deus Aqui a minha Meu quarto esse aqui 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 o quarto da Vanessa E daí as portas dela ir curtindo Mas em breve tem umas portinhas aqui tudo fechadinhas Isso, tá chique aí o quarto da Vanessa, ó E aqui o mijão na cama, ó Você vai pra onde, tá se arrumando? Vou pra escola, uma rachavando dele Nossa, gente de circo estuda? Claro Claro Tá na que sério? Hã? Tá na que sério? Nono Nono Passou a força Hã? Sabe lemer? Sei Bora Vanessa, bote aí a tiara vermelha lá pro pessoal ver Vamos ver aqui como é que ficou Terminado Não, e agora? Bora? Não, agora não Galera, pois esse aqui é A moradia da Vanessa Do Marcelo E da Rosiane E a Vanessa continua aqui, né? Continua ali Galera, pois vamos continuar ali, galera Ali dentro do circo Vamos mostrar lá a chuva, viu? Muita chuva Aqui em Domingos Morão É o Michão É o Michão O que é Michão? É o Michão Tchau Letzt Tchau Tchau Réal E aí galera, olha, a chuva não para O vento aumentou, derrubou as cadeiras tudinho O vento agora está vindo por esse lado aqui do circo E a chuva galera, aqui em Domingos Mourão Vamos dar uma olhadinha lá, vamos pegar a chuva Outro negócio para molhar Aê, aê galera Pense em um vento galera, que deu aqui agora Olha para colar como é que está os esquemas de chuva Muita chuva galera Até o galho ficou com frio Aqui os pastores alemão do circo Os segurança Isso aqui é o segurança mais feroz do circo Olha Aê doido Esse aqui é perigoso Tu é valente mesmo é doido É mas está perigoso Pense em insegurança perigoso Galera, o vídeo está encerrando galera Compartilha o vídeo Deixa o like galera Galera, compartilha aí Esse foi o vídeo de hoje galera Agora vamos ajeitar as cadeiras O vento diminuiu Vamos ajeitar as cadeiras Tchau 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 Tchau